Clube 17, fábrica de Madelon Aê DJ Pablo RB, dá no tiro na concorrência Dá no tiro na concorrência Dá no tiro na concorrência Aê, é o estupulatante Tenta copiar, filha da puta Aê, é o treino, caralho Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Tenta copiar, trepa, 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 trepa As minas daqui são putafagas, eu bau de trampolim aí Fula, 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 fula as vagabundo Trepa, 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 trepa 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 tre Amém.